Gente, vamos mostrar para vocês mais um pouco para lá Para subir Aragastas e Goiás Aragastas é bombando Muito legal É o caramelo É da gana do caramelo Olha o caramelo ali O caramelo está ali O outro do caramelo está ali É da gana do caramelo É isso aí São daqui mesmo? Tá certo Abraço Boa peça Já está bom? Como está? Joia? Sou joia? Sou joia Você está aqui mesmo? Estou Estou de Pirinope Pirinope? Moro aqui Bom demais É isso aí Curti na temporada Eu moro aqui Você está curtindo na temporada? Boa Fui que bom Está certo É isso aí É muito divertido aqui Aragastas e Goiás Gente, agora o povo está indo embora Porque o sol escondeu O sol já escondeu, né? O povo está indo embora Gente, lá é Aragastas e Goiás Então vamos lá agora Olha lá Muito legal aqui Olha o movimento Muito legal Gente, aqui A barraca que vem vários cantores Vem muita gente aqui nessas barracas Curtiu aqui a temporada de Aragastas e Goiás Olha lá Gostei Tem uma barraca aqui É muita gente bacana São muitas barracas aqui Muitas barracas aqui São muitas barracas É O povo que está curtindo aqui A temporada de Aragastas e Goiás Aqui Para vocês verem Mais barraca saindo aqui Mais barraca Vendo Aí Pessoas que acampam Vem de fora E Aragastas Está todo mundo De braços abertos Aí Não dá nada aqui São muitas famílias que vêm para cá Muita gente Muita gente bacana Muita gente bacana aqui Muita gente bacana mesmo Mostrando para vocês Um pouquinho da temporada De Aragastas e Goiás Muita gente bacana A CIDADE NO BRASIL Muita gente bacana Olha o barquinho lá dentro da água Muitas famílias São muitas famílias Tem joia? Tá certo Tomando uma cervejinha ali Muita gente bacana Muita gente bacana mesmo Aragaços e Goiás Olha que legal Olha o barquinho lá dentro da água E aí, boa? Irmão, colega da Freeboy, gente Aqui, ó E aí, boa mesmo? Joia? Joia Aí, gente, que tá aqui Aí, ó, o colega da Freeboy, gente Isso aí Isso aí, isso aí, cara Falou, falou A gente tá aí, né Mostrando sempre A temporada de Aragaços e Goiás Foi um sucesso Foi bacana, gente Temporada de Aragaços e Goiás Muita gente bacana Muitas famílias, né, gente Curtindo aqui A temporada de Aragaços e Goiás Olha aí Muito bem bacana, gente Olha ela aqui, ó Olha aí Muito legal mesmo Né? A temporada de Aragaços e Goiás Olha aí, um sucesso Oi, como que tá? Joia? Tô joia, eu sei Como que tá? Joia? Joia? Joia É isso aí, Cristina Sua filha É É sério Cristina da temporada É sério Bom demais, né? Aí Gente, que tá muito bacana Aragaços e Goiás A temporada de Aragaços e Goiás Mostrou pra vocês aqui Aí É isso aí Um prazer Um prazer Um prazer Um prazer